Criança seus covarde Ali ó, tá vindo ali, ó Tão vindo ali abaixadinho lá, eles lá Lá, 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 lá Tem criança Tem criança aqui E eles tão assim Tem criança aqui, nós tá gravando Nós tá gravando, hein Nós tá gravando Tem criança passar no mar Tem criança Tem criança Ô covardia, senhor Ô covardia, porra Nós só tem um teto pra morar Mais nada, senhor Temos aqui De noite aí, ó Tão até aí o que a gente quer pra morar Tem criança Tem criança pequena aqui, senhor Tem criança, filha da puta Queremos moradia Não saca pedra, porra Não saca pedra, porra Não saca pedra Queremos moradia Gente A gente A gente tá apavorada A gente só quer uma moradia Por favor, as autoridades A gente é tudo pai de família Mãe de família morador, pô. A gente tá recebendo um tiro da polícia aqui. Eles tão jogando bomba de pimenta. Eu tô com minha asma atacada. Tem várias crianças aqui. Eles pegaram um adolescente deficiente ali, ó. E tão judiando deles ali na frente. Eles tão dando vários tiros, gente. Vários tiros. Por favor, as autoridades. A gente só quer um lá pra morar, por favor. Tchau, tchau.